Diz-me agora se vens amanhã Que eu prometo não tentar fugir Troco fama em uma mensa Pura, mas por a loucura que passei a existir Leva-me para longe e faz-me ver o que eu podia Leva-me só hoje e faz-me ver que eu não vivi Antes de ti Antes de ti Eu não vivi Under the deep Sei que o tempo não é de ninguém Mas se for para ficais guardo o que te doi Quando despidos e sols Prometemos deixar aquela noite entre nós Levas-me para longe e tudo aquilo que vivi Chegaste e hoje vejo o tempo que perdi Antes de ti 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 Depois Vem dar-me o brilho Nos teus lençóis Foge comigo Sem fazermos planos Para depois Mas se não me ajudar Porque se fosse lenço Se é o mesmo